Pra mim, tá bom, tá bom, tá bom, quer um pouquinho disso? Não, eu quero a cerveja, quero a cerveja. Não, eu tô com a garganta ruim e aí é... E agora? Quer tomar quente? Ela não pode tomar quente. Mas tem sem gelo? Tem. Aí mistura, pra não ficar tão... Não, aí tem vocês, e pra vocês? Tem? Tem? Mas não vai ir lá. Tá. Não der o ACG, aí mistura não. É, mistura. Ai, meu Deus, foi com medo pra lá. Ei, Renan, você lá da mãe, viu? Aqui não dá se levar o telefone lá não, né? Não dá sinal de nada. Não dá sinal de nada. É difícil isso? É, ruim demais. E pra mim dá, a magoa tá rata bem rinha. Ah, eu lembro que quando eu vim do meu pai, eu liguei daí pra São Paulo, parece que tava falando mais pessoalmente. Vou tentar... É, a magoa deu ruim. Eu sou filho do Paulo Raimundo. Olha lá, Raimundo, tá parecido com ele. Parece, né? Parece. A magoa é tudo, né? Tá sendo a magoa. É, filho, é irmã de Pritito, né? Não. É Raimundo que é Pritito? Não, não. É aquele menino. Pritito, né? Pritito. É primo. Pritito é Raimundo. É, filho de Raimundo, é. Veio outro desse aqui? E Paulo é outro. Sou filho de Paulo. Paulo. Certo. Esse é Guarapita, né? É. Você começa a cheirar no bico. Eu tenho isso aqui, ó. Vocês adoram isso aqui? Toma. Tchau. Tchau.